Adquira seu jatinho particular. Vem cá, que a Tati explica. Esse é um efeito de entrada especial em formato de avião. O nome mesmo é jatinho particular, mas eu digo avião amarelo. E esse efeito é distribuído apenas para os patrocinadores de alguns eventos, para os top 3 que mais enviaram diamante em presentes do evento. Então eles ficaram no top 3 e eles ganham o efeito de entrada especial de avião. Jatinho particular. Acontece que agora nós temos um evento chamado Presente por Tempo Limitado. Esse evento é um evento especial. Nós enviamos diamantes como patrocinadores e a cada quantidade de diamantes enviada, nós ganhamos prêmios, ganhamos brindes e acessórios. Ganhamos diamantes de volta, ganhamos presentes que ficam na nossa mochila, que a gente pode distribuir quando quiser. E a gente ganha também moldura e efeito de entrada especial, incluindo o jatinho particular. E para você conseguir comprar um efeito de entrada especial de jato particular, você precisa enviar 100 mil diamantes nesse evento. Claro que você vai ter muitos outros bônus de volta, vai ganhar muitos presentes, muitos outros efeitos. E antes de chegar nesse nível, existem vários outros níveis com vários outros prêmios. Porém, o jatinho particular custa mesmo 100 mil diamantes.